Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial e olha só gente, a gente fala agora de um ladrão de cabos elétricos, esse ladrão tentou furtar cabos elétricos na área central tomou choque e foi perseguido e acabou preso, é isso mesmo Alfredo Neto? É Ana, deu ruim aí pro menino que tentava levar vantagens. Ontem a polícia militar foi chamada pra comparecer na área central, na rua Azul de Pesta Box, aonde esse cidadão tentava fazer aí o furto de fios elétricos de uma loja que faz ali reparos em máquinas de lavar. O mesmo tentava fazer o furto dos fios elétricos, acabou levando uma descarga elétrica, levou um choque, chegou a desacordar um pouco, caiu da altura em que estava, assim que recuperou os sentidos, tentou dar no pé. Como a polícia já havia sido chamada, a polícia conseguiu deter esse homem nas imediações e para os policiais, o cidadão disse que comete esses tipos de furto porque é viciado em drogas e depende do furto pra poder vender para receptadores e assim conseguir dinheiro para comprar o entorpecente e que o material seria vendido em um ferro velho no bairro Santo André, próximo à rodoviária, aonde esse ferro velho foi denunciado pela polícia militar para que a polícia civil investigue e abra o inquérito. O homem recebeu voz de prisão por furto na forma atentada e foi entregue para a polícia civil que fez o boletim de ocorrência e deixou o homem para a justiça resolver o que fazer com ele. Já que agora a justiça tem esse entendimento, onde esses furtos de pequeno potencial ofensivo, de pequena monta financeira ou simplesmente nas tentativas de furto, muitos desses cidadãos acabam saindo pela porta da frente para responder em liberdade. Mas chamou a atenção, Ana, que o primeiro tivemos aí essa semana foi tentar furtar lá no bairro Bela Vista da Lagoa, acabou pego pela população, foi amarrado e preso pela polícia militar, que ao chegar no local avistaram aí o cidadão amarrado com os próprios filhos que tentavam furtar. E dessa vez, outro que se deu mal também, foi tentar furtar e acabou sofrendo a descarga elétrica, Ana.